Olá pessoal do Pop Series, assistam a terceira temporada do Um Contra Todos que está imperdível, com muita emoção, muita ação. Esses personagens incríveis que a gente ama estão de novo disponíveis para vocês, vivendo coisas inesperadas. Oi galera, o Pop Series está aqui na Casa Fazano em São Paulo para acompanhar todos os lançamentos da Fox de 2018. Durante o evento, o Pop Series conversou com o elenco de Um Contra Todos e ficou sabendo de todos os detalhes da terceira temporada da série. Tudo. Não, pode esperar tudo, não posso contar nada. Não, assim, a primeira temporada foi a cadeia, a segunda temporada é Brasília, a terceira temporada é Bolívia, a casa do Pepe. Então toda a ação vai para a Bolívia. E aí a gente vai descobrir quem é o ser humano Pepe, que habita dentro do psicopata Pepe. Então isso vai ser surpreendente, entender que ele é um ser humano, com as suas dores, com as suas alegrias, que algo de muito grave deve ter acontecido com ele para virar o que virou. A filha e o neto, aí vocês vão ver que Pepe, aquele temido traficante, é um vovô, é um ser humano, com tudo que lutou para tentar, tudo que deu errado e o que está se virando para fazer. E isso vai, de novo, pirar a cabeça do Cadu, porque aí ele vê com toda a raiva, imagina a raiva que ele pode ter do Pepe, de como ele desnorteou a vida dele, e agora ele tem uma admiração do caceta por um cara que era um médico. Ele realmente era um doutor, um oftalmólogo que atendia populações pobres. A Pepita chega como uma surpresa, ela é filha do Pepe, como o nome já diz, herdeira de todo esse império, e ela vai ter uma história com o Cadu. Ela chega para meio que abalar um pouco o Cadu nesse lado emocional. Tipo um relacionamento amoroso? Tipo um relacionamento amoroso. A Pepita tem muito apego ao pai, muita admiração ao pai. Ela tem um pouco de um pé atrás, porque ela não concorda muito com a vida que eles levam, que é uma vida, querendo ou não, fora da lei. Ela tem um filho pequeno já, uma mãe solteira, e ela é muito preocupada com o futuro da família, do filho e tudo mais, por conta dos negócios do pai. Mas ela respeita, ela tem muito respeito por tudo que o pai conseguiu, e ela entende de onde isso vem. Então é um pouco de conflito, assim, que ela tem. Eu deveria dizer que o desafio foi o espanhol. Mas eu roubei um pouquinho, porque eu falo espanhol desde pequena. Mas eu tentei, foi muito difícil pegar o sotaque. Meu espanhol é bem argentino, porque eu cresci em Buenos Aires. Então, para mim, acho que o mais desafiante foi esse negócio de falar espanhol em outro dialeto, outras gírias, outra fonética. Teve um trabalho que foi feito com uma professora de prosódia, boliviana, mas... Vocês chegaram a filmar na Bolívia? Não, não. Filmamos tudo no Rio de Janeiro. Tudo no Rio de Janeiro, tá. E eu acho que o desafio também foram as cenas de ação. A Bebita, ela tem muita cena de ação, porque ela está inserida em todo esse universo da guerrilha, né, e Bolívia, e narcotráfico e tudo mais. E eu nunca tinha feito nada parecido. Então, foi muito desafiante, muito legal poder ter essa experiência. Posso dizer, bom, eu acho que quem viu até o final da segunda temporada sabe que, enfim, essa família terminou despedaçada. E agora o que a gente vai ver é exatamente como que eles vão se virar, né, né. Então, não posso contar, mas eu acho que é um momento, não sei, pra mim a série é sempre, né, acompanhando a história dessa família. Eu acho que agora nessa terceira temporada a gente vai ver como é essa família separada mesmo, no sentido de desconectada, de afastada. Então, é triste, né, por um lado. Mas, ao mesmo tempo, tem muita ação, tem muita coisa acontecendo, tem... E a gente, enfim, vamos ver o que vai acontecer com esse casal que agora está distante, como é que eles se relacionam. Olha, eu costumo dizer que eu tiro o meu chapéu para a Malu. É só isso que eu digo. Porque eu acho que a Malu é dessas heroínas, assim. Sabe, todo mundo tem uma tia, uma prima, uma avó, uma mãe, que você fala, nossa, essa mulher, eu tiro o meu chapéu porque é essa heroína no sentido mais que a gente vê essas mulheres fortes nas nossas vidas. E a Malu é desse tipo de pessoa. Então, a Malu, ela tem esse jeitinho doce, mas quando precisa, ela faz o que precisa, o que é necessário para proteger a família dela. E nessa série, a gente vai ver ela fazendo de tudo, tudo, tudo. Acho que não dá para imaginar. Eu não posso avisar, mas não dá para imaginar.